Fala aí meus amigos investidores de Pepcoin, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira, o bicho pegando no mercado, o Pepcoin com direcional de alta são 5 bilhões 289 milhões de dólares e pode continuar subindo o ranking 25, volume 1.5 bilhão de dólares nas últimas 24 horas, o Pepcoin vai se destacar pessoal, por incrível que pareça vai ser a meme coin que vai em direção a fortes alvos e se o Bitcoin romper a máxima histórica aí ela explode de subir, então fica de olho na Pepcoin porque o mercado está com cara de que não vai parar de subir até ano que vem e a gente vai ter aí a maior out-season da história porque o preço promete chegar a 5 trilhões de dólares aí de todo o mercado e isso se a Pepcoin pegar mais 5 bilhões de dólares aí ela vai muito longe, então fica de olho porque os investidores estão aportando na Pepcoin, sim os investidores estão comprando Pepcoins e não é à toa que ela está indo em direção ao seu topo, está na casa dos 12,557, está aqui 12 chegando a 600 lá na Gate, na Binance é a mesma coisa, então fica de olho no preço da Pepcoin comprador que ela vai te bonificar aí até o final do ano em muita grana eu sou o Raul Maru, criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal lembrando que eu não dou recomendação de compra e de venda a verdade é que a Pepcoin está abrindo um semanal maravilhoso, um semanal que já vai marcando a reversão para alta se ela manter o padrão autista, meus amigos, e ela manter esse padrão bonito e o Bitcoin subindo a gente vai ter esse padrão aqui de alta infinita como se não houvesse o amanhã e tomem alta com direção aqui na casa dos 26,826 e se der tudo certo de fato a gente vai lá nos 32 enquanto a Pepcoin sobe no dia de hoje, no dia de amanhã e nos próximos meses você vai deixando seu like para mim e tornando-se inscrito do canal para ajudar a crescer pessoal, todo santo dia eu deixo um videozinho para vocês para mostrar como é que está a Pepcoin até porque eu fui temoso e não comprei a Pepcoin quando todo mundo estava falando para comprar que era essa região aqui, infelizmente acontece, eu estaria hoje com 1000% e se ela explodisse aqui ganharia muita grana, então eu fui um cara temoso, fiz uns trades na Pepcoin e não fiquei comprado mas eu deixo um video aqui todos os dias para vocês, então ajuda aí o Romário a continuar crescendo no YouTube também torne-se membro do canal para ajudar esse monte de coisa a gente está aqui pessoal, batendo esse papo, por quê? porque o Bitcoin está fazendo uma espécie de cap handle lá, feio, mas está fazendo e aí se o Bitcoin for pagar o preço do cap handle, ele vai para 123 mil dólares eu falo isso há muito tempo, não é do dia para a noite, obviamente falando vai fazendo fractais de topos e fundos ascendentes e aí a Pepcoin está com um direcional aqui pode ser que até final do ano, a depender do preço que o Bitcoin chegue a gente veja a Pepcoin ainda romper, fazer um ABC corretivo e vir para um próximo rompimento novamente então está muito bonito o gráfico da Pepcoin, você vê que ele não caiu abaixo da média de 8 quem acompanhou o meu canal, eu falei sobre essa queda aqui, que poderia acontecer essa acumulação e talvez um reteste apenas dos 10.600, fora isso era alta, tá? o que você está vendo aqui? reversão pessoal, se você parar para analisar friamente, você tem aqui um padrãozinho de reversão está em parte acumulativo, sim, mas você tem aí um padrãozinho de reversão com direcional de alta fica de olho que o rompimento daqui pode acelerar o preço da criptomoeda dos 13, que é esse topinho anterior aqui, é o que todo mundo está esperando romper para acelerar rompeu, eu acredito que acelera, deve ter muito stop aqui nessa região entre os 13.500 e os 14 12, o stop da galera deve estar aqui, aqui se você puxar fluxo de indicadores você tem aqui todos os indicadores em alta, inclusive o MacDist, Tocasco, RSI, Vortex o número de volume de negociação aqui é mais vendedora nessa região, tá? mais comprador, tá mais comprador agora nessa região e mais vendedor nessa região de cima então a gente vai ver como vai se comportar todo esse fluxo e se você puxar a banda de boling ela já começou uma expansão de alta noventimoku está sendo rompida agora e deve posteriormente virar para ponta compradora como está acontecendo aqui agora e aí você vai ter o preço trabalhando acima da noventimoku também com tendência de alta, a gente tem tendência de alta no mercado eu sou o Romário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like torne-se inscrito aqui do meu canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda aquele abraço para todos vocês, até a próxima e foi!